Olá, eu sou o Marco Remes, todos vocês sabem quem eu sou, e eu vim aqui hoje para dar um aviso, um alerta muito especial para vocês. Estão aí proliferando nas diversas plataformas e redes sociais perfis falsos com o meu nome e minha imagem. Outros perfis também estão sendo criados com a minha imagem e com outros nomes. A verdade é que eu vim aqui hoje para pedir para vocês que tomem muito cuidado. Não deem informações, não aceitem a amizade de quem vocês me conhecem, principalmente com o meu rosto, porque o objetivo desses criminosos é tirar dinheiro de pessoas que estão desavisadas, pessoas que não me conhecem. Então, por favor, compartilhem esse vídeo para que as pessoas, que isso possa ter um alcance onde essas pessoas poderão estar protegidas. Aqui ao meu lado está a doutora Gabriela Rezende, que eu fui buscar uma orientação jurídica e medidas legais já estão sendo tomadas para parar com isso e a doutora pode falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Prestem atenção, tomem muito cuidado. Hoje, com a inteligência artificial, muitas pessoas passam a ser pessoas de perfis falsos e para obter vantagens. Então, tomem cuidado, não aceitem nenhuma amizade de quem vocês não conhecem, tá? Presta atenção, qualquer dúvida, orientação, se quiser algum esclarecimento a mais, podem contar comigo, tá? Está aí com vocês no lechão, o arroba da doutora Gabriela Rezende. Qualquer orientação, gente, ela é a pessoa correta para isso, orientação e dependência, ok? Muito obrigada. Obrigada.